A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 14 a 17 Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama Os odres se perdem, mas vinho novo se coloca em odres novos e assim os dois se conservam Querido irmão, querida irmã O Antigo Testamento tem um imenso valor O Antigo ou muitos gostam de chamar Primeiro Testamento Tem um imenso valor, é toda a preparação para a vinda do Salvador que é nosso Senhor Jesus Cristo Mas como tudo pode ter o seu envelhecimento Também muitas coisas do Antigo Testamento foram mal cuidadas E as pessoas acabaram desgastando algo que era magnífico, bonito, importante, valioso Normas religiosas como o jejum ou normas como o sábado, a observância do dia do Senhor E outras tantas realidades presentes no Antigo Testamento Por mais positivas que fossem, acabaram se desgastando Não pela natureza das mesmas normas, mas pelo fato das pessoas relaxarem em sua prática E perderem do seu próprio coração essa novidade Aquilo que lá Ezequiel já dizia que Deus ia colocar um coração novo no peito do seu povo Uma alma diferente Essa novidade vem com o nosso Senhor Jesus Cristo Quando Ele, ouvimos agora no Evangelho Quer mostrar que a novidade precisa vir de dentro Uma novidade que vai purificar a prática da penitência Vai purificar a prática da oração A prática da caridade Todas essas realidades serão transformadas A partir da opção do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo Esta é a grande novidade de vida A ser abraçada, a ser buscada com toda intensidade por cada um de nós É palavra de vida eterna Apanel Gnar Apanel Gnar Avanel Gnar Avanel Gnar